Hoje Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje Não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Ser indiferente e agir com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Não é preciso se esconder Quando o sentimento brilhante e agir com o pincel da ilusão Você não tem direito de não dar fazão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância, não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem os fins Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você A estima é o seguinte Que tanto já sofreram Que tanto já sofreram Eu dirá O que eu ligue O que é e existe Se for pra você chegar de mansinho E entrar em minha vida Trazendo o peito cheio de carinho Seja bem-vinda Eu vou tentar jogar limpo com você Em mim esta ferida ainda não cicatrizou Mas se tiveres paciência o amor supera a dor Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber São coisas que acontecem simplesmente Sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito que este grito é vontade de verdade Vou abordar esta angústia, esta saudade E a minha alma vai ter chance de amar Pois sou mulher E outras dores bem mais fortes Eu não sei o porquê depois de tantos anos Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber Eu acredito que este grito é vontade de verdade Eu acredito que este grito é vontade de verdade Que este grito é vontade de verdade Eu não sei o porquê depois de tantos anos E porquê depois tem de ser A CIDADE NO BRASIL No segundo andar, meu apartamento, a sala tão fria O vento batia na minha janela, meu rosto molhado Lágrimas caíam sobre o tapete da sala vazia Aqui não tem vida, pois a minha vida já não existia Veio o desespero, saí como louca, correndo pra rua Estava seminua e abracei você, implorando ajuda Me desculpe amigo, tudo tem seu preço, não me deixe agora Me leva pra algum lugar, preciso falar Vou desabafar, perguntar a você Já sofreu de amor, já se apaixonou por alguém um dia Você vai me entender, ao saber o porquê Da minha loucura se seminua no meio da rua Meu amigo, pois, esta dor não passa Minha alma rasga, meu peito explode de tanto chorar De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo, o passo dos meus pés Meu amigo, pois, 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 pois Esta dor não passa Minha alma rasga, meu peito explode de tanto chorar De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo, o passo dos meus pés De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo, o passo dos meus pés Hoje estou sentindo o abismo, o passo dos meus pés Eu estou muito bem E tenho muito que aprender Aqui e agora O que passou, passou O que me aconteceu de mal Eu joguei fora Quando eu me perdoei Quando eu me perdoei É um pouco diferente Foi bom te encontrar Nada de mágoa nem rancor Daqui pra frente Eu quero pra você Eu quero pra você A vida inteira A vida inteira cheia de felicidade Nós temos muitas coisas boas Nós temos muitas coisas boas pra lembrar E ter saudade Um novo amor Nós precisamos renovar As nossas forças E ter saudades Reagir Ser feliz A gente pode A gente tem capacidade Um novo amor Nós precisamos começar tudo de novo Acreditar Ser feliz A gente pode A gente pode A gente tem capacidade E você como vai? Também estou te achando Um pouco diferente Foi bom te encontrar Nada de mágoa nem rancor Daqui pra frente Eu quero pra você Eu quero pra você O que eu quero pra mim A vida inteira Cheia de felicidade Nós temos muitas coisas boas pra lembrar E ter saudade Um novo amor Nós precisamos Nós precisamos renovar As nossas forças Reagir Ou ser feliz A gente pode A gente tem Capacidade Um novo amor Nós precisamos Nós precisamos começar tudo de novo Acreditar Ser feliz A gente pode A gente tem Capacidade Um novo amor Nós precisamos Nós precisamos Renovar as nossas forças Quando eu quero falar com Deus Eu apenas falo Quando eu quero falar com Deus Às vezes Às vezes me calo Eu falo E elevo O meu pensamento Peço ajuda Peço ajuda No meu sofrimento Ele é Pai Ele escuta O que pede O meu coração Quantas vezes Eu falando com Deus Desabafo e choro E alivio pro meu coração Eu a ele imploro Eu a ele imploro E então sinto a sua presença Seu amor Sua luz tão intensa Que ilumina o meu rosto E me alegra Em minha coração Quanta paz Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve E nos mostra o caminho Que a ele conduz Deus é Pai 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 Em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai. E é levada ao vento. Não existe onde ele não esteja. Ele pode escutar. Nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz. Quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho. Que a ele conduz. Deus é Pai. Deus é luz. Deus nos fala que a ele se chega, seguindo Jesus. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus nos fala que a ele se chega, seguindo Jesus. Seguindo Jesus Venham impor regras em minha vida Dizendo o que devo, não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Diz, eu não vou dar ouvidos ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Obrigado Não entendo Por que não me fala E vira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste, diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barraco Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado O nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste, diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barraco Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barraco Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Passa o tempo todo me excitando Tira o corpo fora na hora H Passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo disfarçando E depois me diz Foi sem querer Não aguento mais voltar o fora Desse jeito a cabeça vou perder Se me provocar vai ter que amar Um sobre que não gosto de um chameiro Se provocar sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Se provocar vai ter que amar Um sobre que não gosto de um chameiro Se provocar sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Passa o tempo todo me excitando Tira o corpo fora na hora H Passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo disfarçando E depois me diz Foi sem querer Não aguento mais voltar o meu segredo Desse jeito a cabeça vou perder Se me provocar vai ter que amar Um sobre que não gosto de um chameiro Se provocar sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Se provocar vai ter que amar Um sobre que não gosto de um chameiro Se provocar sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Se provocar vai ter que amar Um sobre que não gosto de um chameiro Se provocar sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Se provocar vai ter que amar Rapaz vai ter umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente Já começa a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás Pelo amor de Deus Oh sofrimento Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já passei a noite aqui trancado Nesse apartamento E a saudade Atualizando tudo no meu pensamento Já passei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A éva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem Vem querer Nem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A éva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem Vem cuidar de mim Nem cuidar de mim Vem cuidar de mim Foi de mim Nunca mais E falou Você Linda Como vai Não, não posso E如 talk Entender, eu não quero te perder Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando jeans azul me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu, ó minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Te escrevi Você sim, você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido, é tudo ou nada Procuro por você, porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste, é desengano Sou teu menino Sou teu menino Ou será que me esqueceu? Ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando jeans azul me encontraram Ou outra eu estava te traindo Perguntas por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu, ó minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentir O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo De perder você que amo Me faz tão fria Indiferente Às situações Vou confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você Acaso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia Contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade Metade amigo E você Que não sou nada Sem você Amor E você Que não sou nada Amor E você Que não sou nada A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pela rua Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô querendo amar você Nem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não vinha Um passarinho veio me contar Estava em seus planos Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra sei que está sofrendo É letra sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo E saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra sei que está sofrendo Quero ver confessar Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Meu amor A vida já me aprontou Me tiraram um sorriso Colocaram essa dor Tão danada em meu peito Sabe amor É perdendo o que a gente aprende Dá valor a uma flor Pequeninos detalhes Que os olhos não alcançam Amor criança Amor criança Sei o quanto foi rude Ai, tiraram das mãos Meu brinquedo Sufocaram meus sonhos Hoje Ninguém vai sentir Ninguém vai sentir Não vou admitir No meu peito Mágoas Quem roubou o meu brinquedo Também se esqueceu Já estava traçado Este amor que era meu Pois no curso do rio Ninguém vai mudar Amor criança Sei o quanto foi rude Ai, tiraram das mãos Meu brinquedo Sufocaram meus sonhos Hoje Pra ser feliz E não foi por acaso Que o destino estava Caminhando pra nós Vivermos Lado a lado Há momentos na vida Que é melhor sorrir Pois a dor é só nossa Ninguém vai sentir Não vou admitir No meu peito Mágoas Quem roubou o meu brinquedo Também se esqueceu Já estava traçado Esse amor que era meu Pois o curso do rio Ninguém vai mudar Há momentos na vida Há momentos na vida Que é melhor sorrir Pois a dor é só nossa Ninguém vai sentir Não vou admitir Não vou admitir No meu peito Mágoas Mas quero oferecer pros casais Que vozes dão uma briga Eita menino O bom da briga é uns beijos Depois da briga, né senhor? Se tiver volta, né? Porque tem muita gente que separa E o trem fica Fica acabado mesmo Oh, tristeza, né? No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a ruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração falhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa a chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Mas barba lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E julga nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sorrigado E põe aquela roupa Que agrada o ser com amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de vela Esse amor de sorriso Quem souber canta comigo Que perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão Da força da paixão Que tem Dois corações De uma história Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu A minha vida Você quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou No beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora 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 Por favor não implora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora a mala já está lá fora, porque homem não chora. Solusos profundos revelam a minha alma, você roxinol de minha vida, é quem me faz chorar. Você veja a flor dos meus sonhos, flor da primavera, hoje quem me dera ser uma ave para de você. Você é os meus sonhos bonitos, sonhos coloridos, você é tão divino que aos céus preciso clamar. Deus, esse amor é a minha vida, eu perdi tempo ao tempo pra sozinho caminhar. Deus, hoje eu sei que nada sou, me devolva esse amor, ou me faça um homem de rocha. Deus, esse amor é a minha vida, eu perdi tempo ao tempo pra sozinho caminhar. Deus, hoje eu sei que nada sou, me devolva esse amor, ou me faça um homem de rocha. Deus, hoje eu sei que nada sou. Deus, hoje eu sei que nada sou, me deram de água, eu perdi tempo ao tempo para sozinho caminhar. A palavra é, eu perdi tempo ao tempo para sozinho caminhar. Foi olhando nos seus olhos que encontrei ali Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Sopra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se eu aprendi a amar foi por você Música Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Sopra tanto sem saber porquê Música Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se eu aprendi a amar foi por você Música Eu espero, exijo, quero uma explicação Música Não é justo que meu coração Música Foi com você Foi com você Música 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 Por que? Por que? Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste, diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Tanto depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Te peço por Deus Descadeira Viu? Eu cresci e você nem sentiu Hoje eu sou bem mais gigante Nunca mais Me darei aos teus caprichos Justa, fique forte pra quando acordar Não perder nenhum instante Não pense que irei me entregar A qualquer poemia Sentar numa mesa com um copo E me embriagar Se um dia eu tiver que fazer Por certo não será por você Será por prazer de um dia querer Me entregar E quando me vires passar Nos teus pensamentos Apague depressa a lembrança Só se tu compras Verdades que irão te mostrar Que nada mais resta fazer E eu a dizer Não será por você Siga em paz Siga em paz Por caminhos separados, viu? Não importa qual dos dois partir Pra curar esta ferida Desiguais Desiguais Como as juras que trocamos Estar Como amantes sempre a reclamar De uma noite mal dormida E quando me virem E quando me vires passar Nos teus pensamentos Apague depressa a lembrança Apague depressa a lembrança Só se tu comprasse Verdades 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 que irão te mostrar Que nada mais resta fazer E eu a dizer E eu a dizer Não será por você Siga em paz Não será por você Desiguais Estavam Todas 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 Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse quem encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela Mas eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras, por favor, entenda E se em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Obrigado, gente! Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim Loucamente assim Volta, 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 volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Estou sozinha outra vez Por favor me dê um tempo Pra refazer os meus sonhos Quem me escolheu pra amar Merece paz Não vou deixar de lembrar Que eu quis você Também não vou me esquecer Que você não quis querer Quando você procurar O meu amor pra chorar Que valuta Vai ser melhor pra nós dois Fingir que nada acontece Tô indo embora A gente pode plefar Mas não se deve enganar O coração Se a madrugada me dá Motivos pra eu chorar Eu vou tentar te esquecer Você não quis me querer Quando você procurar O meu amor pra chorar Que valuta Que valuta Que solidão da minha estrada O amor se acalhou Se intimidou Ai, viu Não mais sorriu Não mais sorriu Sorriu Em tudo aquilo que cantei Eu vi você brotar Na imensidão No mar aberto Não sei Não sei Não sei Não sei Vai ser Vai ser melhor pra nós dois O meu amor pra chorar O meu amor pra chorar Que valuta Da solidão Da solidão Da solidão da minha estrada O amor se acalhou Se intimidou Me inibiu Não mais sorriu Chorei Em tudo aquilo que plantei Eu vi você brotar Na imensidão No mar aberto Certo ou incerto Não sei Não vou deixar de lembrar Que eu quis você Também não vou me esquecer E você não quis querer Quando você procurar O meu amor pra chorar Que valuta Se a madrugada me dá Motivos pra eu chorar Eu vou tentar te esquecer Você não quis me querer Quando você procurar O meu amor pra chorar Que valuta Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que um outro Te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos E beijos Mas sei que você vai Você vai lembrar Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Oh, 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 oh Foi sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer e mesmo assim Canta moçada, eu vou ficar guardado no seu coração A noite fria, solidão, saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de feira, o toque do seu telefone Você vai ver Alguém já me falou que você pensa em mim E até chora de amor, lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou 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 E preste bem atenção, foi uma conspiração de uma força soberana Que achou melhor pra nós dois seguir o mesmo caminho E descansar na mesma caminha Meu menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Hum, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Não precisa nem falar, está claro feito o dia Posso ler no teu olhar, o sentido da magia Tô te conhecendo agora, mas eu já te conhecia Apesar de não te ver, toda hora eu te sentia Tinha que acontecer, eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora, mas eu já te conhecia E preste bem atenção, foi uma conspiração de uma força soberana Que achou melhor pra nós dois seguir o mesmo caminho E descansar na mesma caminha Meu menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Ah, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Hum, menino, destino, cigana Ah, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Hum, menino, destino, cigana Menino, isso é coisa do destino, como disse uma igreja Ah, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma feira machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu linho Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos E toda noite é assim, vou ser presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma feira machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu linho Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos E toda noite é assim, vou ser presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim, vou ser presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Não posso pertencer a você Não posso pertencer a você Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Fluir a ilusão 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 Concei de ficar sozinho A rua não tem carinho Me leva pra casa O amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Se ver você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa 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 Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito E apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir Me magoar Pra entender certas coisas não valem a pena Que o amor ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar Alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo que a gente tem direito Até mesmo esgotar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste A amar Amor Vamos falar de nós Olhando Olhando um pro outro Desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas brigas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste A amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes Sofria hoje Quem sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor na rua Uma aventura Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes Se você antes Sofria hoje Quem sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar Aqui estou eu E quero agora ouvir Algumas explicações Embora com o sofrimento Eu aprenda lições Quero entender Onde estão As chances que você havia me dado E a promessa de ficar ao meu lado No meu coração Não se finja que não entender Você já sabe o que acontece Bem melhor que eu Friamente você disse O que mais me doeu Que o não Não arranca pedaço Se não me falta pedaço Falta você e muito mais Do que restou de mim Quem sabe um dia antes Que chegue meu fim Eu posso olhar pra trás E ver que foi melhor assim Pra nós dois Mas não vou desistir Porque assim Eu fico sem motivos Pra viver E sem viver Não sei se ilusões vou ter As ilusões do nosso amor Desde que vi você Desde que vi você Aqui estou eu Não se finja que não entendeu Você já sabe o que acontece Você já sabe o que acontece Bem melhor que eu Friamente você disse O que mais me doeu Que o não Não arranca pedaço Se não me falta pedaço Falta você e muito mais Do que restou de mim Quem sabe um dia antes Que chegue meu fim Eu posso olhar pra trás E ver que foi melhor assim Pra nós dois Mas não vou desistir Porque assim Eu fico sem motivos Pra viver E sem viver Não sei se ilusões vou ter As ilusões do nosso amor Desde que vi você Desde que vi você Aqui estou eu Amor Andei pensando no que me falou Seu amor por mim se acabou Não existe nada entre nós dois Amor Eu fiquei triste com essa decisão Explode o peito e queima o coração Mas tenho que entender Que só consigo amar você E vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Amor Andei pensando no que me falou Seu amor por mim se acabou E não existe nada entre nós dois Amor Eu fiquei triste com essa decisão Explode o peito e queima o coração Mas tenho que entender Que só consigo amar você E vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Por que tantas mágoas No peito que um dia o amor guardou Se tudo que eu quero É a metade de nós Que hoje não sou Deus, por que o mistério Se você me deu Liberdade de escolher Se o amor que eu quero Pra mim não voltar Me leve com você Senhor Preciso de você Ali comigo Senhor de todos nós Meu grande amigo Sem este bem querer Não posso caminhar Sei que tenho defeitos Quantas a acertar Desconte de outro jeito Mas não me tire o direito Mas não me tire o direito De amar Sei que tenho defeitos Quantas a acertar Desconte de outro jeito Mas não me tire o direito De amar Senhor Preciso de você Ali comigo Ali comigo Senhor de todos nós Senhor de todos nós Meu grande amigo Sem este bem querer Não posso caminhar Sei que tenho defeitos Contas a acertar Contas a acertar Contas a acertar Mas não me tire o direito De amar Sei que tenho defeitos Contas a acertar Contas a acertar Contas a acertar Desconte de outro jeito Mas não me tire o direito de amar Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já saindo do fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais plana E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você E me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto 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 pelo amor Volto pra canção 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 Amo você Quando você Quiser dormir Quiser sonhar Meu colo é pra você Quando você Quiser sorrir Me cavalgar Meu colo é pra você Te fiz um versinho Tão bonito, venha ouvir Fiz um sonho lindo Estrelado por você Fiz uma esperança E plantei dentro de mim Será que vai nascer? Fiz o céu aonde a estrelinha É você Invejei Noé Fiz uma arca só pra nós Creio em profecias Acredito em Maomé Fiz você tão meu Qual Maria de José Quando você Quiser sorrir Me cavalgar Me cavalgar Meu corpo é pra você Te fiz um versinho Tão bonito, venha ouvir Fiz o céu aonde a estrelinha Fiz o céu aonde a estrelinha Acredito em Maomé Fiz você tão meu Qual Maria de José Qual Maria de José Essa é apaixonada de mais É pra cantar comigo Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Quanto amigo Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai meu povo de casa Canta comigo, vai! Tu faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Tu faz saudade Se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Quero ouvir Vai! Tu faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Tu faz saudade Se troca Se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Quero ouvir Vai! Pra valer O meu viver Foi igual a chuva Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando E se abossando Do meu coração Entrou pelas peias E charcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada E molhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Que me fez lembrar Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Levando a enxurrada Levando a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Você foi Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fica saying, I need go, we say, I need go, no. We and us, 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 us. I'm all alone with us, I'm all gone, ways of living. Oh, oh, oh. I'm no longer, yeah, freedom. Lights take the soul out free. Se inscreva no canal 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 Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Se inscreva no canal Estou sozinha Se inscreva no canal 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 Eu te amava loucamente, mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou Não precisa nem falar, que está claro feito o dia Posso ler no teu olhar, o sentido da magia Tô te conhecendo agora, mas eu já te conhecia Apesar de não te ver, toda hora eu te sentia Tinha que acontecer, eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora, mas eu já te conhecia E preste bem atenção, foi uma conspiração de uma força soberana Que achou melhor pra nós dois, seguir o mesmo caminho E descansar na mesma cama Meu menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Não precisa nem falar, que está claro feito o dia Posso ler no teu olhar, o sentido da magia Tô te conhecendo agora, mas eu já te conhecia Apesar de não te ver, toda hora eu te sentia Tinha que acontecer, eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora, mas eu já te conhecia E preste bem atenção, foi uma conspiração de uma força soberana Que achou melhor pra nós dois, seguir o mesmo caminho E descansar na mesma cama Meu menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Ah, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Ah, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Ah, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Ah, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Ah, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Ah, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto